Música Número 11 para Rafaela Miranda, Espaço Zanzara Xador Conjunto bem pela sociedade e perigo aqui nas categorias cérebros É outra escola e tudo, mas aqui não vai pegar também Tá certo, tá certo, é outra escola Tá certo, tá? Tá bem, mas tudo isso fala melhor também Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, gente vai lá dentro do mundo Já tem uma coisa de coloredo em casa, né? Então amanhã eu vou ter com o Brasil, eu e o James Sato aí Vocês estão indo para o meu vizinho aí, fazer tudo, hein? Não, 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 não Não, 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 não Valeu, damos uma torcida, boa sorte. Valeu, boa sorte. Valeu.